Marília Mendonça, de 26 anos, morreu em um trágico acidente de avião na última sexta-feira, dia 5. A artista estava voltando para os palcos e faria um show em Caratinga, em Minas Gerais. A cantora deixou um filho de quase dois anos de idade, o Léo. E hoje fica aqui o nosso tributo e agradecimento para a artista única e incomparável, que foi Marília Mendonça. A rainha da sofrência entrou na casa de milhares de brasileiros. Logo de cara, já começou a fazer parte da família. O Brasil parou para acompanhar as notícias sobre a morte e o velório de Marília. O nome da artista ocupou e ainda ocupa os assuntos mais comentados do momento desde sexta-feira. Aos 12 anos de idade, Marília começou a carreira de compositora e, aos 14 anos, ela se lançou como cantora. Desde então, a rainha da sofrência é um sucesso. No Twitter, Marília tem mais de 8 milhões de seguidores, mais de 22 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. E no Instagram, já passou dos 40 milhões de pessoas que acompanhavam a sua vida e rotina. Os números explicam por que milhares de brasileiros sentiram tanto a morte da artista. Com mais de 3 milhões de visualizações simultâneas, Marília teve a live mais vista do planeta no começo da pandemia, em 8 de abril de 2020. Após a morte da artista, os números no Spotify também estouraram. 74 músicas de Marília Mendonça ocupavam o top 200 da plataforma. Não dá para negar que ela realmente é um verdadeiro fenômeno. Diversos artistas demonstraram a dor através de postagens. Mayara e Maraísa postaram um vídeo ao lado de Henrique e Juliano. Eles estavam se despedindo de Marília em uma última cerimônia, ainda no velório da artista. Luísa Sonza também se manifestou com um textão. A cantora ainda postou no Twitter que não é melhor sozinha, nome da música que Luísa gravou com Marília. Murilo Ruf, pai de Léo, postou no Instagram o quanto amava a ex-namorada. Ele ainda afirmou que vai cuidar do filho que tem com Marília. A mãe da cantora, a Ruth Moreira, postou um story com a filha, dizendo que foi Deus quem deu Marília a ela e também foi Deus quem tirou. O prêmio Multishow anunciou no último domingo, dia 7, que Marília Mendonça foi eleita a cantora do ano na premiação. Enfim, Marília virou saudade dentro de casa, mas certamente não teve a atitude de abandono de incapaz. Porque apesar da saudade, a rainha da sofrência estará sempre viva no coração de milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro. Marília Mendonça foi eleita a cantora do ano na premiação.